Você diz que não precisa Vem sonhando tanto E que vou dar prazer Demais Por você Diz que não precisa Aquela vez que eu canto Uma canção Aparecer pra você Mas tem que ser assim Tem que ser de coração Diz que não precisa Tem que ser assim Seu doce Diz que não precisa Eu já sonhei com aquilo Agora vim sonho Para te ver ou sonhar Com você Tanto faz Eu já sonhei com a minha vida Agora vim sonhei com o sonho Mas tem que ser assim Seu coração Não precisa Não precisa Tem que ser assim Seu doce Onde não precisa Mas tem que ser assim Eu já sonhei com o coração Agora vim sonhei com o sonho Mas tem que ser Mas tem que ser assim Mas tem que ser doce Eu já sonhei com o sonho Não precisa Não precisa Eu já sonhei com o sonho Eu já sonhei com o sonho